Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão, hein? Bom gente, tô aqui ó, no meu quarto, na bagunça, olha só, bagunça total, olha isso Tô vestido ó, tô em casa, vida real mesmo, gente Faxinão aqui no quarto, algumas mudancinhas também E já tô aqui ó, tirando as caixas, vendo o que tem aqui pro Natal Então pessoal, tá tudo bagunçadinho aqui ó, ó, ó em cima da cama Olha a bagunça, e eu tô colocando, tirando as caixas, né, que tava tudo ali Pra eu ver as coisas de Natal, aqui gente, eu tenho coisa de Páscoa Então essa caixa aqui eu não vou nem mexer, né? Aqui eu tenho coisas de Natal Ó gente, é realidade mesmo, tá? Ó, bagunça mesmo Bom gente, como tá chegando agora o inverno aqui, né? Já tô trocando a roupa do verão pro inverno Guardando, doando algumas coisas E aproveitando, tirando coisas pra Natal E é isso aí gente, vem comigo na sapatina do quarto Bom pessoal, começando por aqui, aqui eu tenho a minha cômoda, né? Os meus portas-retratos, minha televisão Ali eu tenho o cantinho de reborn Que o Márcio acabou de colocar essa prateleirinha pra mim, ó Pra eu colocar algumas coisinhas aqui Depois eu mostro finalizadinho pra vocês, tá? Aqui está, ó, deixei aqui tudo em cima da cama Tinta, tudo que eu vou, que eu uso, né? Aqui tá as bebês, aqui Essa aqui é da minha coleção pessoal Tá? Essa aqui fui eu que fiz Essa aqui foi a Soraya que fez Essa aqui fui eu que fiz Foi a Soraya, Soraya E esse lindão aqui, gente Olha só, fui eu que fiz Olha que lindo que ele é E essa aqui, gente Eu vou transformar em Uma boneca de loja Em uma bebê reborner Vou rebornar ela, tá bom? E é isso aí, gente Vamos ver o que tem nessas caixas Também uma dica aí Vou dar umas diquinhas aí de organização pra vocês Olha, pessoal Eu gosto muito de comprar essas caixas aqui, ó Que é tipo uma gaveta, ó Tá vendo? Ó E eu coloco elas com coisas Porque como eu moro em apartamento Eu não tenho muito espaço aqui Eu coloco debaixo da cama Como se fosse gavetões, ó Só que eu tirei, né? Agora, né? Eu coloco aqui embaixo Como se fosse gavetas Aí, quando eu quero alguma coisa Eu puxo E é mais fácil pra tirar pó Tudo certinho Aqui, ó São as coisas de Natal Que eu já vou separar, ó Vou deixar lá na sala, né? Pra eu começar a montar o pinheirinho mês que vem Eu gosto, gente De montar antes Tudo antes Porque eu... Ai, passa tudo tão rápido, né? Pra aproveitar um pouquinho Bom, essa caixa aqui Já vai ficar pra cá Que eu vou pôr na sala Essa gaveta Que eu vou fechar Essa... É gaveta Esse guarda-roupa Aqui, ó Esse guarda-roupa aqui Eu vou fechar Já dei uma limpada aqui Coloquei os casacos pesados lá Alguns aqui Tenho as cômodas Que eu também tenho Blusas Tudo aqui Aqui eu também tenho gavetas Que eu guardo minhas coisas Essa mala aqui Tava com sapatos Não sei o que eu vou fazer Mas eu dou um jeitinho de guardar E aqui, gente É coisa pra Páscoa, ó Ó Tudo pra Páscoa Como eu não vou usar Eu já coloco ali Gente, quem me acompanha há tempo Sabe que lá no Brasil Eu tinha uma casa enorme Até sobrava espaço pra guardar coisas Mas aqui, né? A gente mora num apartamento E eu adoro Realmente Eu vou ser sincera Que eu prefiro apartamento Do que casa grande Eu adoro esse apartamento aqui Mas A única coisa que eu não tenho É espaço Então eu tenho que usar a criatividade Organizadores Gente Essas caixas Organizadores É melhor coisa que tem Você pode pôr debaixo da cama Você pode pôr Uma em cima da outra No guarda-roupa E fazer sucesso com essas caixas E dá certo Vou mostrar pra vocês Inclusive daqui a pouco Eu vou sair Eu quero comprar duas caixas dessa Porque tem mais coisinhas aqui pra guardar Então ainda não chegou aquele frio Friozão aqui na Itália, tá? Eu vou guardar ainda Essas botas mais pesadas Eu vou guardar Pra quando chegar o verão Não se lembrar não, né? Aí eu sei onde tá E eu tiro Porque agora realmente, gente, tá? Tem até sol lá fora Mas mês que vem já começa o frio Eu digo essas botas aqui, ó Mais pesada, ó Que eu não vou usar agora Já começo a guardar Mas que vai facilitar Pra quando eu precisar Pegar ali, tá? Pra eu não esquecer E ir lá e comprar mais botas Achando que eu não tenho E aqui tá cheio, né? Ó Essa aqui também, ó Essa aqui até que eu tô usando Com vestido Uma jaqueta Até que eu uso, sabe? Mas Por enquanto não E também eu sei que ela tá ali Ó Ficou bem organizadinho Bota com bota Então você vai fechar, né, gente? Ah, fecha assim Fecha assim Vou mostrar aqui pra vocês agora Como ficou Ó Tudo aqui Aí eu fecho Ó Essa caixa Eu coloco aqui Tá vendo? Porque aqui eu sei Que estão as botas Então eu não vou Ficar toda louca Na hora querendo bota E esse aqui É do marido Aqui só tem um pouquinho Do marido O outro Tá guardado em malas E tal, né? Ó Daí é facinho Puxa aqui Pega E Puxa ali Pega Mala Vou colocar aqui no corredor Aí depois Aí depois Eu vejo que eu faço com ela Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Aqui eu já Vou limpar Vou começar a limpar Esse cantinho aqui, ó Pra vocês verem Olha que bonitinho Que ficou Bem lindo Então vamos lá Vou limpar aqui Um desinfetante Um produtinho aqui Pra limpar essa mesa Que ficou um pouco de pó, né? Ó Vou limpar aqui também Aí aqui vai ficar lindo, pessoal Vocês vão ver depois O quanto que vai ficar lindo Quarto finalizado Já limpei o chão Passei um pano O tapete ainda tá lá fora Que eu quero pôr aqui, ó Eu só coloco esse tapete no inverno E assim ficou, ó A cama Tudo, tudo, tudo limpinho Aqui ficou minhas bolsas Como sempre fica Nesse cantinho aqui Aqui é o meu guarda-roupa Deixa eu ver Virar vocês aqui Aqui é minha cama Mas assim, gente A cama Eu deixo bem simples mesmo Pra quando à noite A gente for dormir Toma um banho Já tá pronto e deu E é o dredom Com uma capa de dredom E essa aqui eu ganhei Da patroa também, gente Ai, gente Minha patroa é muito boazinha Ela me dá bastante coisas Ela me deu Muitos jogos de cama E eu ganhei também Muitos jogos de cama Outro dia eu venho E mostro pra vocês Bom Aqui ficou Ficou do jeito que tava, né? Assim Esse bercinho fica aqui Com os Os bebês sonolentos Que só ficam dormindo Ó Hotel Olha aqui, gente E essa aqui Fui eu que fiz Olha, mamãe Adoro ela E assim ficou, gente Olha O meu cantinho de reborn Olha só O Márcio colocou aqui pra mim Aí ficou bem mais fácil Os pincéis de esfumar De pintar De Os lápis que eu preciso Pra fazer o mapa Do enraizamento E aqui ficou, ó As esponjinhas Tudo fechadinha Por causa do pó Ali tá a Lulu A minha filhada Linda, maravilhosa E assim ficou O meu cantinho reborn Ó Aí vocês vão me perguntar Nossa, mas você comprou Um bercinho Pras bonecas Gente Eu vou começar a vender Agora E esse aqui É pra fazer foto Sabe Eu comprei, ó Pra fazer as fotos Então eu faço Um estúdio E faço umas fotos Bem legais E publico Pra eu poder vender, né Gente Então você tem que fazer Umas fotos bem legal Pra vender Sua arte também, né Aqui Aqui tem essa bonequinha Que eu comprei na loja Paguei 5 euros Que eu vou transformar Ela numa Bebê reborn E aqui tá, gente Ó Meu cantinho Favorito Essa boneca Que minha tia Que me deu, ó Essa Barbie Ela que fez Fez esse vestido Fez o véu Olha só Que lindo, né Ela faz pra vender Viu, gente Quem quiser Fala comigo aí Deixa a recadinha aí Embaixo pra mim E assim Aqui, ó Quem lembra Dessa televisão Quem me segue Há tempo Vai lembrar Dessa televisão Sabe por quê? Essa televisão É que estava lá Na cozinha Quando eu morava No Brasil Lá na minha casa Na cozinha Daí eu fui pro Brasil Visitar os meus pais Parentes Enfim E acabei trazendo Ela na mala E ó Ela chegou intacta E tá passando Meu vídeo Ó, gente Tem vídeo lá Vão lá, gente Ó Ó Enfeites de Natal E aqui, ó Eu tenho Dois É Portas-retratos, né Que eu coloquei Aqui na parede Que é eu e o Márcio É o nosso casamento Aqui é quando a gente Foi pra Las Vegas Aqui é o Lake Lake Isabela É o nome desse lago Lá em Lá em Las Vegas Aqui é o nosso casamentinho Também Meu álbum Ficou no Brasil Não deu pra trazer Dessa vez Mas eu vou Outro ano Eu pego E trago ele Olha que bonito Gente Meu casamento dos sonhos Aqui também Ó Ó Que lindo E aqui, gente Ficou as As bebês reborn Ó Minha coleção pessoal, né Ali ficou uns E aqui ficou outros Aqui é minha cômoda Que eu nunca mostrei pra vocês Lembra essa cômoda, gente Que é da Ikea Que eu queria muito Então Graças a Deus Pude comprar ela Já faz um ano Que ela tá comigo Eu que não mostrei Mais vídeo aqui Não fiz mais vídeo Aqui dentro da minha casa Pra vocês, né Mas olha aí, ó Comprei E essa aqui, ó Ó Que lindeza Essa bebê reborn Ela foi rebornada Pela Soraia Que mora no Brasil Essa aqui foi pela Soraia também Ó Que linda Ela dá risadinha Ah Só que eu trouxe ela Na mala, gente Eu coloquei De cabeça pra cima E fechei a mala A mala de mão E ó Que aconteceu no narizinho Dela Olha aqui, ó Ó Mas não tem problema É que a mala bateu Esfregou Começou a esfregar No narizinho Acho que na viagem Ó E daí ela sujou Um pouquinho Ah, mas não faz mal Eu vou ver se eu consigo Tirar Olha só Que linda Olha Pezinhas, ó Esse aqui, gente Ih, fui eu que fiz Olha só Olha o cabelinho dele Meu Deus do céu Olha esse cabelinho Coisa mais linda Olha só, gente Que gotoso Que gotosulha de criança Esse aqui fui eu que fiz Olha só As veinhas Manchinha de frio A unhinha A unhinha Ó, meia lua ali, ó Ó Olha aqui, ó Olha as minhas pernas, gente Minhas perninhas Ó Esse aqui fui eu que fiz Tô muito feliz Por chegar a esse A esse nível aqui já, gente Porque Tava difícil Mas graças a Deus Eu certo Bom, gente É isso aí, ó Meu cantinho, ó Reborner Agora, gente Vai chegar mais kit Que eu Que eu comprei Pra colocar aqui Já vou começar a pintar Os meus kits Pro Natal, né, gente Vou vender aí Pro Natal Já É isso aí, ó Assim ficou Nosso quarto Meu e do Marcião Aqui, ó Tudo arrumadinho Agora eu vou Hoje foi esse Outro dia eu vou pegar Do Eduardo E assim vai indo Ó Bonito, né? Bom, gente Gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E das pequenas dicas Que eu passei pra vocês Da caixa organizadora Espero muito aí Que vocês dão aquela curtida Se inscreve no canal Que pra mim é muito importante Um beijo, gente No coração de todos E até os próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.